Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos a resolução de uma questão que já esteve presente em uma das provas do Enem. Então vamos lá para a resolução. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... e aí nós temos as alternativas. Se nós observarmos, o que nós temos aqui nesta questão? Nós temos três grandezas, que elas se repetem duas vezes. Vamos verificar quais são essas grandezas? Grandezas, lembrando que o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Então olha só, isso já é uma das grandezas. Vamos marcar aqui, olha. Capacidade. Então esse primeiro reservatório, ele possui 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Então aqui o número de ralos também é uma grandeza. Então o número de ralos são 6. E dura 6 horas. Olha a outra grandeza ali. Tempo em horas, no caso que são 6. Quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Apareceu novamente aqui, olha a capacidade. 500 metros cúbicos. Cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a, o que nós queremos encontrar? A quantidade de ralos deste novo reservatório, que ele vai precisar para fazer o escoamento em 4 horas. Então nós temos 3 grandezas. Destas 3 grandezas, nós temos 5 valores conhecidos. Nós temos capacidade, nós temos o tempo e temos aqui apenas um número de ralos. Então nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 valores conhecidos. E 1 desconhecido. Como nós temos 3 grandezas, para nós encontrarmos este valor desconhecido, o que nós vamos aplicar aí? Regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, nós não vamos analisar as grandezas todas de uma vez. Nós vamos fazer o que? Analisar de duas em duas. Então nós vamos pegar aquela grandeza, onde tem a incógnita, que é o valor que nós queremos encontrar. E com ela, nós vamos analisar as outras duas grandezas. Mas como assim analisar as outras duas grandezas? Nós temos que verificar se essas grandezas, as de capacidade com número de ralos, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aqui, número de ralos e o tempo, se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E como que nós vamos fazer isso? Se nós vamos analisar de duas em duas, a outra grandeza, nós vamos pegar um único valor e mantê-lo constante. Então como que nós podemos fazer isso? Nós vamos analisar aqui a capacidade e o número de ralos. Então nós vamos pensar assim. 900 metros cúbicos, a indústria precisa de seis ralos para escoar em seis horas. Então vamos usar apenas um dos valores aqui desta grandeza. Então 900 metros cúbicos, usando seis ralos, escoa em seis horas. 500 metros cúbicos, uma quantidade menor, precisa de quantos ralos para escoar em seis horas? Perceba que o tempo não muda, o tempo permanece constante. Se 900 metros cúbicos precisam de seis ralos em seis horas, 500 metros cúbicos, que é uma quantidade menor, vai precisar de menos ralo na mesma unidade de tempo aqui dos seis ralos. Então eu preciso de um número menor de ralos. Se do 900 foi para o 500, diminuiu. Do 6 para o número menor, também vai diminuir. Então aqui nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais, porque quando uma diminui, a outra também diminui. Agora nós vamos observar o número de ralos e o tempo, e nós vamos manter constante 900 metros cúbicos só para fazermos a observação. Então vamos lá. Seis ralos em seis horas, escoam 900 metros cúbicos. Quantos ralos eu preciso em quatro horas para escoar 900 metros cúbicos? Quantos ralos? Olha, em seis, seis ralos em seis horas, escoam 900 metros cúbicos. Lembrando que nós estamos analisando estas duas grandezas. Então aqui nós vamos manter constante um valor. Seis ralos demoram seis horas para escoar 900 metros cúbicos. Quantos ralos nós precisamos para escoar 900 metros cúbicos em menos tempo? Precisamos de mais ralos. Então aqui o número de ralos aumenta, só que o tempo diminui. Se o número de ralos aumenta e o tempo diminui, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos montar aqui as razões para depois encontrar a proporção. Como assim? Nós vamos pegar esta grandeza aqui, onde tem a incógnita, e nós vamos montar uma razão. Seis está para x. Assim como, e nós vamos calcular o produto, ou seja, a multiplicação destas duas outras grandezas. Porém, nós vamos analisar aqui, olha. Essa é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu copio ela do jeito que está. 900 está para 500. 900 está para 500. E multiplico, porque eu falei que é o produto desta grandeza com esta outra aqui. Porém, esta grandeza de tempo, em relação ao número de ralos, é inversamente proporcional. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ao invés de ficar seis está para quatro, vai ficar quatro está para seis. E agora? Agora nós vamos calcular este produto. Então nós vamos manter aqui, olha. Seis está para x. Assim como, antes de calcular aqui este produto, que é esta multiplicação, eu posso simplificar estes zeros. E aí eu faço nove vezes quatro, 36. Sobre cinco vezes seis, 30. Muito bem. Agora o que nós temos aqui? Uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. E aí nós temos três valores conhecidos e um desconhecido. Para encontrar este valor desconhecido, nós vamos fazer o quê? A multiplicação cruzada, que é a propriedade fundamental das proporções. Então ela diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. x vezes 36, 36x, que vai ser igual a 6 vezes 30, 180. Para encontrar o valor de x, eu isolo x, que vai ser igual a 180. O 36 aqui está multiplicando, a operação inversa é a divisão. x vai ser igual a 180 dividido por 36. x vai ser igual a 5. Ou seja, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 5 ralos. Bom pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixe um gostei. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Porque toda segunda-feira nós temos conteúdo exclusivo para o Enem. E compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que também vai prestar o Enem. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.